O prazo para participar dos editais da Lei Paulo Gustavo se encerra neste fim de semana, no domingo, dia 23 de junho. Publicados no Diário Oficial do Município de Sete Lagoas, os editais oferecem recursos do Governo Federal para projetos culturais e audiovisuais. Um dos editais visa reconhecer agentes culturais que contribuíram significativamente para o desenvolvimento artístico e cultural da cidade, com mais de R$ 130 mil disponíveis. Já o segundo edital apoia projetos de audiovisual, incluindo curtas, documentários, videoclipes, além de ações como cinema itinerante e apoio a cineclubes, com recursos que podem chegar a mais de R$ 540 mil. Essa é uma oportunidade para fortalecer a cultura local e obter recursos para iniciativas criativas. Acesse o site oficial da Prefeitura de Sete Lagoas e tenha acesso completo aos editais e aos links de inscrição.